É com beat, série e gold que as piranha se revela Quer fazer o sarra, sarra Quer fazer o trepa, trepa Quer fazer o sarra, sarra É interesse de montar É banho, 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 banho Eu sou calvinha, você tá com a proclama É banho, 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 banho É os três graves da série gold É banho, 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 banho Eu sou calvinha, você tá com a proclama É banho, 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 banho É banho, banho, banho É o beat, série e gold que as piranha se revela É o beat, série e gold que as piranha se revela É banho, é banho, é banho, é banho É banho, é banho, é banho, é banho É banho, é banho, é banho É banho, é banho, é banho, é banho É banho, é banho, é banho, é banho 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 É banho, é banho É banho, é banho É banho, 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 é banho, é banho Imaginando essa novinha macetando o meu caralho Descendo, sendo de lado, subno de lado Ficando, ficando de fato e tacando o meu colado Descendo, sendo de lado, subno de lado Ficando, ficando de fato e tacando o meu colado Ficando, ficando de fato e tacando o meu colado Ficando, ficando de fato e tacando o meu colado Ficando, ficando de fato e tacando o meu colado